Fala pessoal, eu sou Gustavo Fofon e no vídeo de hoje a gente tem uma oportunidade muito legal. Nós vamos conhecer de uma vez por todas, descobrir qual que é essa mágica que existe no violão de 12 cordas. Pra isso aqui eu trouxe dois violões da Rosine, esse é um 12 cordas, é o Presença Brasil 12 Cordas, e eu tenho um outro violão, é esse aqui, de 6 cordas. Os violões tem exatamente o mesmo formato de caixa, o mesmo porte, as mesmas madeiras, então agora a gente vai perceber com o maior número de parâmetros parecidos, né? Qual que é, afinal de contas, essa mágica que existe no violão de 12 cordas? Pra isso eu fiz o seguinte, vou tocar algumas músicas que são do contexto original do violão de 12 cordas e algumas músicas muito conhecidas que são do contexto original do violão de 6 cordas. Então a gente vai entender quais são essas diferenças que acontecem quando a gente muda o instrumento e toca a mesma música. Vamos começar? Bora lá! Olha, como o nome já diz, a gente tem o dobro de cordas nesse violão. Da corda misona até a corda sol, a gente tem pares oitavados. Com exceção das cordas si e misinha. Nas cordas si e misinha, a gente tem pares idênticos. Para o violão de 12, a gente pode pensar num coral com várias pessoas diferentes. Quando a gente toca todas elas junto, o que a gente recebe é um conteúdo de harmônicos, de timbres muito especial, onde a identidade de cada corda que está soando, ela se manifesta. O violão de 6 tem uma aplicação de som mais direta, mais pontual, que é o que a gente está mais acostumado a ouvir em música. Ele não é ultrapassado em função dessa questão, né? E eu tenho uma coisa para te falar. O violão de 12 cordas precisa estar muito bem regulado e você precisa tocar ele de uma forma diferente, porque ele tem muito mais tensão nas cordas. Então você não vai tocar com a liberdade que você toca um violão de 6 cordas regular. Você precisa se acostumar com o vocabulário dele e outra. É interessante ter um violão de 12 cordas que tenha uma qualidade suficiente para aguentar aquela proposta do projeto de um violão assim. E aí, gostou? Olha só, se você encontrar um violão de 12 cordas aí pela sua frente, um violão legal como esse aqui, não perca a oportunidade, toca bastante para você ver na prática quais são as diferenças desse instrumento e também para experimentar a forma de tocar, porque é um pouquinho diferente do violão tradicional de 6 cordas. Quando você entende um pouco dessa linguagem, os resultados são muito interessantes. Eu adoro, porque eu acho que dá um toque de originalidade muito massa para as versões de 6 cordas que a gente conhece. E esse som é um som maravilhoso que só esse instrumento tem. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e se enrolar, virar membro do canal, dá essa força para a gente. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Falou, um abração!